Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda a honra e glória é dele, o trono é de nosso Deus. Seu Filho Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando, eu agradeço meus irmãos que deixam seus inscritos, que orem comigo, pois assim estamos orando para todos. Hoje vamos fazer uma oração de Frei Damião. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, eu vos agradeço como fonte de todo o bem. Eu vos agradeço pela graça e favores concebido ao vossos servos e missionário Frei Damião. Durante sua longa vida aqui na terra, pela vossa graça, ele foi discípulo, fiel, seguidor de Jesus Cristo. Anuncio incomparável a palavra, testemunho do amor ao pobre, aos pequenos, seguindo o exemplo do Mestre. Ele foi servidor aos irmãos, exercendo o mistério, acolhido, se lembrando com ele a reconciliação com o Pai no sacramento da Santa Confissão. Pela vossa graça, o seu coração pulsou de imenso amor por Jesus, por Maria e pela Igreja, aos quais ele foi fiel até o fim. Dai-vos a graça, a Trindade, a Santíssima, enquanto glorificado no céu os seus méritos, dons, vosso amor, fazei enradiar na terra a sua virtude, exemplo para edificação de vossa fé, e fiel para louvar vosso nome, elevando a glória às alturas. Escendei-me pela intercessão de vós, Frei Damião, a graça que, humilde e confiante, vos suplico. Se a graça selecionada e louvor a vossa glória e vós ação de graça ao bem-aventurado, bendito, gloriosa, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que possa estar sempre no meio de nós. O Espírito Santo, com seu fogo ardente, possa estar sempre em nossos corações, esplandindo mais amor em nossos corações. E que toda a honra e glória é de nosso Deus. E que toda a honra e glória é de nosso Deus.